Música E o feriadão no Madre Rosa começa bem com a realização do quadrangular o segundo Inter Madre Rosa Um campeonato que acontece todo ano aqui em Bacabalco e tem o apoio do vereador Melqui Eris Neto O segundo Inter Madre Rosa contou com a participação dos times do Cachorro Quente do Samuca, de Madre, os Galáticos e o WhatsApp Lanches Atletas falam do evento na comunidade É muito bom que o Melqui vem apoiando a gente no esporte e é um cara que vem sempre buscando o esporte É muito bom, o nosso vereador Melqui está organizando aí o campeonato, é bom que a gente revê os vizinhos que durante a semana trabalham O vereador Melqui Eris Neto, o orador do Madre Rosa, é o patrocinador oficial do evento e destaca a importância da brincadeira esportiva para a comunidade Eu fico muito feliz em Deus dessa oportunidade de a gente realizar esse torneio É a segunda edição do Inter Rua e esse ano nós estamos também trazendo o bairro Alto da Assunção que foi que participou do Inter Bairro com a gente A gente sempre faz isso, essa interação entre os bairros que a gente participa no Inter Bairro Então é um dos maiores eventos de Inter Rua é aqui do Madre Rosa Você vê aí a multidão e a alegria e logo após nós vamos ter aquela interação com a banda Recomeço Que vai animar a galera e aqui todo liberado para o povo, a entrada e nós ficamos felizes Porque Deus te dá essa oportunidade para a gente realizar esse evento tão importante para a nossa comunidade Após os jogos de futebol, a comunidade se divertiu ao som da carretinha Flash Car e o pagode Recomeço na Associação do Saado Transcrição e Legendas Pedro Negri